Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Nós hoje teremos um programa internacional aqui, vai ser bilíngue, a gente vai falar em francês, cantar em francês, em português, adorar ao senhor. E você não pode ficar de fora, daqui a pouco eu apresento a nossa convidada de hoje, mas antes disso eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Você fala alguma coisa? Parler francês, não? Ih, não. Não, né? Não. Não, olha aí. Não, francês. Ou revoar, tem alguma coisa a ver, não? Tem, é tipo até logo, né? Tchau, tchau, alguma coisa assim. Então pronto. Como é que é semear, vem semear na Boas Novas em francês, Ronaldo? Pois é, né? Vem semear em Boas Novas. Aí, tá vendo? É isso aí, meu amigo. Então é comigo mesmo, agora é comigo. Como é que é a movimentação aí, meu amigo, na Central de Semeadores? André, final de ano, né André? A gente tem grandes desafios sempre na Boas Novas, agora essa época de dezembro principalmente aí, temos um compromisso muito grande com todos os missionários da Boas Novas, são centenas de missionários espalhados por todas essas filiais da Boas Novas, por todo o Brasil, rádio, TV, o pessoal de estrutura da internet também, né André? E aí, contamos aí sempre com os nossos queridos semeadores para poder compartilhar um pouco dessa semente, para a gente continuar essa missão, realmente, que já está indo para os seus 25 anos. Olha que coisa linda, né? Deus permitir aí nos próximos meses aí, 25 anos de história da Boas Novas, semeador junto, e mais uma vez a gente conta aí com a presença do pessoal participando conosco, temos aí vários canais de comunicação, telefone fixo, WhatsApp, e-mails, o nosso site da Boas Novas, o link do semeador, onde o pessoal pode conhecer toda a história da Boas Novas e também aprender a semear também. E por falar em semear, André, a irmã Isabel Alves, ela é uma semeadora fiel da Boas Novas, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ela ali acabou acontecendo de não chegar o carnê para ela, e ela fez contato com a gente, eu fui descobrir, sabe o que era, André? Faltava o CPF dela, né? Todos precisam agora, verdade. Pois é, pessoal que semeia através de boleto bancário, não tem jeito, o Banco Central bateu o martelo esse ano de 2017, e só pode se tiver o cadastro do CPF da pessoa para identificá-lo. Então, foi esse caso da irmã Isabel, ela já está corrigindo isso, vai poder continuar semeando, mas o pessoal que ainda não fez isso, pode depositar diretamente nas contas ou através do PagSeguro, pelo site da Boas Novas também. Vem semear, gente, deixa nada impedir com que a sua semente chegue aqui, tá bom? Precisamos mesmo da sua contribuição e oferta nesse fim de ano, e está dado o recado. Se você contribuir através de boleto bancário, entre em contato conosco, pelo WhatsApp, pelos números, para atualizar o seu cadastro. Nós precisamos do CPF para poder emitir o boleto, senão, não tem como. E claro, se você quiser já antecipar e garantir, pode anotar as contas bancárias e fazer a sua oferta. Porque a Boas Novas, além de crescer, produzir, claro, arcar com seus deveres nesse fim de ano para funcionários, décimo terceiro, férias e outras coisas mais, a gente continua produzindo. Eu já falei muito e quero mostrar de novo para você que já está disponível a produção infantil da Rede Boas Novas, depois de três palavrinhas que ensinava músicas e cantigas da igreja para as crianças. Croce que ensina a Bíblia, nós agora vamos ensinar a harpa cristã com o projeto Missão Harpa. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o meu seu arpa já disponível gratuitamente, gente, no YouTube. Para você colocar lá para o seu filho, ver quando quiser. É um filme de uma hora de duração, mas também tem dez músicas da arpa cristã, que ensina não apenas a letra, mas também a história de cada um dos hinos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, vamos cantar e conversar com a cantora Roberta Fernandes. Volto já já. Gente, no primeiro bloco eu estava falando até em francês aqui, porque a nossa convidada vem de lá. Embora fale muito bem português, a gente vai conversar um pouquinho de francês aqui, internacional. Eu estou falando da pastora e cantora Roberta Fernandes. Roberta, obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Acompanhado também do músico e irmãozão também, Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado a você. Você mora em Paris atualmente. Moro em Paris atualmente, há sete anos. Há sete anos já. Há sete anos. E você foi para lá para casar meio. Porque eu casei. Eu casei. Uma boa razão. Uma boa razão. Eu casei com o francês. Uau. E nós vimos aqui na situação, ele falou assim, Roberta, então é melhor a gente ir para lá. Que até culturalmente também, para eu aprender uma nova cultura, uma nova língua. E vamos lá, se você não se adaptar, a gente vem e mora no seu país. Mas vamos lá, eu fui. No início foi difícil a adaptação, tudo isso. Mas Deus foi abrindo os caminhos, me colocou dentro de uma igreja. Fui começando a me envolver, a fazer amizade. Aí resolvi ficar, mas foi bem duro. Agora, você é filha de pastor. Sou filha de pastores. Igreja de cantar. Sim, toda a minha vida. Você é do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Eu nasci no Evangelho e meus pais sempre foram pastores. Você é o Rodrigo? Eu sou ele. Ah, ok. Eu sou o Evangelho. Mais novinho, caçula. Eu, caçulinha. E eu sempre estive envolvida com louvor. Na verdade, nós que somos filhos de pastor, a gente é meio bombril, né? A gente é envolvida com tudo. Faltou a professora das crianças. Vai lá, Roberta, vai dar aula para as crianças. É meio assim. Mas eu sempre gostei de estar no meio da área do louvor, meio de cantar, de louvar. No início, eu não gostava muito, mas Deus tratou comigo. E o meu pai sempre, Roberta, vai louvar, vai louvar. Eu dizia, não, não vou. Pai, chama outro. Até que um dia eu tive calo, dois calos nas minhas cordas vocais, brabo mesmo. E a médica falou, você não vai. Mas de tanto cantar, normalmente, algo normal. Porque foi algo que Deus quis me ensinar. Entendi. Não que Deus seja ruim, não é isso. Mas ele falou assim, minha filha, eu vou te ensinar a me louvar a dizer sim. Porque, né, a gente às vezes tem o chamado e a gente diz não. E quando eu tive esse calo, eu falei assim, ai, graças a Deus, agora eu não vou cantar, meu pai não vai me chamar mais. Está uma maravilha. E a médica falou, você vai ficar um ano. E naquele tempo que eu fiquei um ano no banco, porque eu não podia cantar, fazer nenhum tipo de esforço, Deus começou a tratar comigo. Aí teve momentos que eu queria cantar, mas eu não podia. E aí chegou uma época que eu caí, sabe? Eu falei, Senhor, me perdoa, poxa, agora eu quero cantar e eu não posso. Eu podia. E depois, era um ano, depois de seis meses que passou isso, eu fui milagrosamente curada. Porque ela falou, foi um milagre, era um ano, hein? Mas eu fiz novamente o exame, a laryngoscopia e falou assim, ó, está limpinha as tuas cordas vocais, pode cantar, com calma cantar. Ah, é dali para lá. Não parei mais. Aí eu falei, Jesus perdoa. Você canta alguma música, tem em francês? Sim, na igreja a gente canta... Não tem como fazer uma palhinha aqui? Não, não sei, eu estou pedindo inesperadamente aqui algumas coisas. Ele não sabe, porque, tipo, ele mora aqui no Brasil. Não sabe tocar em francês, não? É que as músicas que eu sei, as músicas que eu sei em francês, ele não sabe. Mas eu posso fazer uma capela rapidinho, tá? Que é assim. Aí, vai para o coro. Eu te dou a minha vida, rempli-me de teu espírito, parla-me, eu estou lá para te ouvir. Ta presença é meu desejo, tu és l'air que eu respire. Eu sou nãe por te adorar, por te servir e te louer, e que a tua graça é colo em mim, Senhor. Você sabe uma coisa que é interessante? Parece que a gente entende o negócio. Já adoro. O francês é uma língua que vem do latim, né? O europeu é mais latino. Parece que dá para entender, mas não... Sim. A gente fica com medo. Se você canta isso aí, lá na minha igreja, os irmãos já começam a rodofiar, o fogo cai. Que muscadinha. Eu também entendo. E essa música foi uma composição de uma amiga minha, que... Eu ia falar isso. É, foi uma amiga minha, ela me deu. A cultura musical de igreja francesa, assim, muitas das músicas que nós cantamos aqui, existe alguma coisa americana, né? Coisa de Wilson aqui e tudo, mas muita coisa é brasileira. A gente pensa que não, mas muito do que nós contamos até na igreja, até a harpa cristã embora emprestada um pouco nos Estados Unidos, as letras são mudadas para cá. Tem muita música, assim, que tu ouve em uma igreja, em algum local que você visita, ué, a gente canta isso no Brasil. Ou não, é totalmente diferente essas influências. Que eu acho que a França não é tão influenciada pelos Estados Unidos, né? É, exatamente. Musicamente como nós somos, então deve ser muito diferente. Muito, é. Porque, assim, brasileira, a gente do francês até tem alguns grupos, engraçado que lá não tem, assim, um grupo, como é que eu vou dizer, não existe, existe um grupo forte, mas são muitos poucos, assim, cantores, góspios, conhecidos e renomados, é pouco. Então a influência vem dos Estados Unidos, né? Vem da igreja Wilson. Tu lembra de algum nome, de um cantor francês? Tem a... Eu pedi buscar depois na internet. Sola Grácia. Sola Grácia. Sola Grácia, é. Eles cantam muito em francês. É o mais que se escuta mais. E o Ciel Houver, que é Céus Abertos, é um grupo que canta, que é de adoração, sabe, como é David Killen, assim, é tremendo. Mas são, são grupos, assim, que só quem é cristão conhece. Aqui, né, nós moramos no Brasil, todo mundo conhece quem é cristão, quem não é cristão. Lá não, lá é mais... Não, acho que muita gente imagina, ah, Paris, Uau, igreja, acho que existe o Clambuco. Talvez um dos lugares mais complicados do Evangelho, desenvolvimento de uma igreja local, é a Europa como toda, e principalmente Paris, que eu acho que é o berço do pensamento iluminista. A intenção, assim, não é algo simples. Não. Antes, em vez de falar, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, que tá... Gente, pense num trabalho, primeiro parabéns. Obrigada. Muito bonito o CD. Opa, vou botar aqui, que a luz tá atrapalhando um pouco. É. Tá, aí você abre aqui, tá aqui o CD, esse é o CD, disponível nas plataformas digitais. Sim, todas. Todo mundo, então, pode ir, só buscar a Roberta Fernandes pra você baixar e ouvir quando quiser. Vamos fazer alguma coisa do CD, Roberta? Sim, eu queria começar pelo Boas Novas. Já que a gente tá no Boas Novas... Muito bonito esse nome, eu gostei dessa música. Vamos, porque aqui é a faixa 7, claro, digital não tem faixa, né? Não, não. Mas você pode baixar, faz bombar o 7 que fica lá no ranking com o primeiro. O pessoal, ó, Boas Novas lembra da gente. Vamos lá. Eu quero ser um profeta, voz de Deus E eu não vou me preocupar com o que vão pensar de mim Pregar a mensagem, a mensagem da cruz Lugar onde meu Jesus morreu por mim E declarar sua verdade nessa terra Ser boca de Deus Profetizar que o teu Espírito nos guiará Quem o resistirá Vamos anunciar O Espírito de Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas Quebrantados de coração E anunciar o ano aceitável do Senhor E declarar Jesus Cristo é a salvação É a salvação O Espírito de Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas Quebrantados de coração E anunciar o ano aceitável do Senhor E declarar Jesus Cristo é a salvação É a salvação É a salvação Oh 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 ruim de melodia, de coisa, tocava bateria, mas não tem jeito. E ele é baterista também. É baterista, guitarrista, tecladista, baixista, ainda não. E ficou aqui, né? Ficou aqui. Sim, claro, com certeza. Sim, quando ela não vem, nós vamos. Eu e minha esposa, nós vamos visitar. Tem que pôr um rápido break, né? Deixa eu pôr um rápido break na volta, vamos falar um pouco também sobre, não só adaptação, mas a questão cultural de igreja local lá. Qual a dificuldade? Porque muita gente fala, ah, missionário, vai pra Paris, né? Em termos de autorrealização de chamado, é muito complicado. Conheço, na verdade, mil por cento mais dos pastores que vão pra África, em sentido de entender que eles se frutificam, não que não frutifique também na Europa, mas lá é muito mais complicado. A gente vai falar um pouco sobre essas questões culturais e desenvolvimento de uma igreja local, no exterior, principalmente na Europa. Volta já já, não sai daí. Olhar o céu e ver o teu amor descansar, 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 descansar Com voz de um trovão tudo lhe obedece Não há o que impeça Deus de operar Afinal o que é fé é olhar pra Deus é andar por sobre as águas é apenas crer eu eu andarei não olharei pra trás confiarei em ti desisti jamais eu olho para ti eu confio eu confio em ti eu confio em ti eu confio em ti eu confio em ti com teus braços me livrou tua unção tua unção eu confio em ti 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 com teus braços me livrou tua unção eu confio em ti eu confio em ti eu confio em ti o evangelho o evangelho é tão difundido a música a cultura todo mundo sabe você vai para um país que é totalmente diferente foi bem difícil eu encontrei a igreja pela internet até porque eu não sabia lá não existe essa coisa de tá aqui a igreja o físico não tem né gente é uma igreja evangélica vou entrar não tem eles alugam espaços a gente não os pastores eles alugam um espaço já há 15 anos é um teatro de jazê que se chama na praça de republique e todos os domingos tem culto lá e sexta-feira em outro lugar que eles alugam né que é uma sala como se fosse essa sala aqui para poder ter os cultos então é sexta no domingo e assim eu achei pela internet entrei e e me instalei ali sabe dali entrei foi a primeira igreja que eu entrei que eu fiquei até o dia de hoje que bom porque não sair procurando e tal que bom e é difícil assim é muito difícil a perseguição embora seja paris né todo mundo fala ai que legal mas você abrir uma igreja você aqui tem como você disse essa facilidade de ter uma esbarrando na outra ah vou hoje aqui vou hoje ali vai lá é lá é mais complicado então assim até a nível de administração para um pastor manter para um pastor sabe ele tem que estar registrado ele tem que prestar imposto ao estado lá a paris tem que estar todo documentado o governo controla mas fiscaliza muito controla às vezes até de existem igrejas ou pessoas que eles não concordam com a doutrina ou modos operantes eles não deixam estar lá não deixam entrar exatamente por exemplo tanto é que se eu quiser abater o meu imposto de renda a igreja bate através dos dízimos através dos dízimos no caso né para você ver o quanto é controlado porque eu tenho um abate no imposto de renda então assim é muito mais sabe vamos dizer assim é é mais forte mas é mais complicado para o crente não mas é para nós que somos membros e tal eu sou pastora mas lá eu os auxili pastor Paulo pastor Elaine e eu vou para minha casa e durmo mas eles têm uma grande responsabilidade eles têm que prestar conta ao estado de tudo que acontece enfim não é fácil chega assim vamos abrir vamos lá para Paris abrir uma igreja não não o grande campo missionário não é simples o francês é muito ateu é 100% digamos assim ateu sabe chegar num francês normalmente culturalmente desconfiado vamos falar a verdade não é só o cara fala que é o americano é o jeito cultural eles têm a teoria deles cada um tem a teoria enfim você chegar neles verdadeiramente vocês tem que pedir a gente tem que pedir o espírito santo que toque na minha igreja 80% é brasileiro então 20% vai assistir franceses vão assistir tem a tradução simultânea eles podem muitos entram a fim de aprender o português para socializar e conhecer as pessoas mas acaba ficando porque a palavra acaba sabe entrando no coração mas não é fácil é bem rápido já estamos terminando quero te agradecer a presença foi muito bom esse bate-papo foi muito bom esse bate-papo Deus que eu te abençoando quando for lá em Paris vamos se ver qual é a comida típica lá mesmo é tudo né olha tem tudo é uma coisa bem pouquinha vamos dizer o nosso feijão com arroz crepe é francês é uma boa um crepezinho junto é um empato obrigado também por sua presença tá bom podemos terminar com música vamos vamos cantar fica a vontade Jesus obrigado por sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas No Ar Fica a vontade Jesus sonda o meu coração sonda o meu coração perdoa e vê se há em mim algum caminho mau as minhas vestes lavei quero em tua presença entrar fica a vontade Jesus pode tudo mudar meu coração vou te entregar pois ao teu lado é o meu lugar fica a vontade me refaz por inteiro